E Floripa E Floripa também Mas você é muito, muito mãe Mua! Mua! Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim No vídeo de hoje, como podem ver no título Arrume-se comigo Para o meu casamento Pois é, meus amores Como vocês estão vendo aí no título do vídeo A gata de vocês vai casar Sim, meu casamento vai ser no civil E vou mostrar aqui O Arrume-se comigo, o vestido de noiva Minha maquiagem, que eu vou fazer tudo em casa Sozinha aqui Como é no civil, eu vou fazer algo bem simples Não sou profissional de maquiagem Porém, o que eu sei, o que eu aprendi Eu gosto de mostrar para vocês Então é uma coisa mais básica Mas quando eu for casar na igreja Que é o que eu pretendo futuramente Vou fazer uma coisa mais profissional Pretendo ter meu dia de noiva no salão Enfim, tá? E como podem ver, realmente eu vou casar Assim, gente Estava solteira há dois anos e meio Mais ou menos E eu encontrei o meu noivo americano Tá? E vou casar com ele Vou mostrar para vocês um pouco De como vai ser esse casamento Antes de tudo Já vou começar a tirar as impurezas da minha pele Com essa água aqui demaquilante Que acalma, hidrata A pele é uma água micelar Da Max Loven Tá? Então eu tiro todas as impurezas Da minha pele Para eu começar, né? O passo a passo dessa maquiagem Gente, é uma maquiagem simples Então por favor ignorem Porque o casamento Tá? Para quem não sabe Quem tem algum estrangeiro Principalmente americano Você pode casar online Vocês sabiam disso? Pois se não sabiam Eu fiquei sabendo Porque tem um casamento online Disponível pelo cartório de Utah Tá? Então eu descobri como casar online É tudo válido É válido nos Estados Unidos É válido no Brasil E eu vou deixar aqui um link Da pessoa Onde descobri tudo com ela Que é a Jo Ela tem um canal aqui no YouTube Ela ensina tudo Para você que vai casar Com algum gringo americano De... No caso É... Como é o passo a passo do processo Tá? Então eu aprendi tudo com ela E ela que explica melhor Eu não consigo explicar agora Tudo nesse vídeo Eu vou mostrar realmente só O que eu vou fazer aqui, né? Que é a minha maquiagem E mostrar o meu vestido de noiva E tudo, enfim Para vocês verem Como é que vai ser Gente, já Tirei aqui Todas as impurezas da minha pele, né? E agora eu vou hidratar Tá? Eu vou usar o creme Nivea Da latinha azul Para hidratar a minha pele Né? Para não craquelar Então eu aplico Uma quantidade generosa E vou espalhando bem Em toda a região Né? Da minha pele Na minha testa Para que fique tudo bem hidratado E essa maquiagem Ela consiga durar Algumas horas Gente, aí como eu disse A Jo Ela mostra tudo No canal dela Eu passo a passo Para quem for casar Com um americano E se você quiser Tá tudo no link Na descrição Desse vídeo Agora eu venho Começando a maquiagem Vou usar um corretivo Aqui na minha pálpebra Tá? Para a gente começar A aplicar a sombra Esse corretivo aqui É da Vult Tá? Ele é da Vult A cor dele é B126 Tá? Ignorem Porque eu sou totalmente Leiga no assunto De ensinar Como se maquiar Mas como eu vou fazer Sozinha, né? Eu vou dizendo O que eu estou fazendo Gente, o meu vestido É tão lindo Eu fiz já Uma sessão de fotos Hoje Que hoje é o dia do casamento Vou deixar a data aqui Para vocês Porque eu vou Provavelmente eu vou Postar o vídeo depois Né? Do dia do casamento Mas o meu casamento É hoje Dia 30 Tá? Dia de abril E vai acontecer Às 7h30 da noite Aqui no Brasil Tá? Tudo de forma online Nos Estados Unidos E aí Eu passei, né? Todo o corretivo Aqui na minha pálpebra E eu venho com Essa esponjinha Para a Kifix Aí eu fiz o meu ensaio Hoje Com o meu vestido O buquê Com o meu noivo Tudo bonitinho E vou postar Algumas fotos Aqui durante Esse vídeo Para vocês verem Nossa Gente Muito maravilhoso No final do vídeo Eu vou postar Tudo certinho Tá? Então Fiquem acompanhando Coloquei, né? O corretivo Agora eu vou vir com A sombra Tá? Gente, na verdade Eu vou usar Esse pó compacto Aqui Da Melu Ruby Rose Eu uso ele Como sombra Tá? Mas ele é um pó compacto Mas eu quero usar ele Agora como a sombra Tá? Para poder fazer a Transição de cores Né? Aqui da maquiagem Eu venho com esse Pincelzinho aqui E começo a Depositar Essa sombra E vou esfumando Gente É tanta coisa Para contar Para vocês Mas Se vocês quiserem Comenta aí Nos comentários Como é que eu conheci O meu Americano Que eu conto Tudo para vocês Amor Say hi To my followers Oi Ele fala pouco Português Um pouquinho Tá aprendendo Você gosta do Brasil, amor? Eu amo o Brasil É? Por quê? Eu amo você Eu amo Caipirinhas Caipirinhas Coxinhas Praias E Floripa E Floripa Também Mas você Muito, muito mais Ó Então gente Ele tá aqui Veio casar Obviamente Com a noiva dele Depois ele vai voltar A história é um pouco longa Não dá para contar Tudo aqui no vídeo Tá? Se vocês quiserem Eu não gosto de estar falando Muito da minha vida Pessoal Vocês sabem Que eu não gosto De estar falando Disso Mas como muita gente Pediu Arrume-se comigo Eu trouxe nesse vídeo Então eu fico um pouco Envergonhada Tímida Que eu não gosto De exposição Que eu acho Que a vida pessoal Não é para estar sendo Postada em vitrines Né? Enfim É para ser vivida E aí Eu vou postar Algumas coisas Porque Eu quero ajudar Algumas meninas Que estão passando Por esse processo Também De casar Com americanos E tal E é um pouco Difícil Essa etapa Porque O processo é longo Para vocês terem ideia Eu vou ter que esperar Muito tempo aqui Para poder ir com ele Para os Estados Unidos Gente Eu apliquei Toda a sombra Na minha pálpebra Né? E esfumei bem Para tirar toda a marcação Então ela está bem clarinha Assim como vocês podem ver Bem suave Porque eu não quero Nada Nada Exagerado Aí eu venho Com a minha paleta Aqui da Bruna Tavares Essa daqui Tá? E eu vou usar Essa cor Aqui ó Que é Puxado Para um rosê Tá? E a cor dela Tem dizendo aqui atrás É a vida Olha só É muito linda Essa paleta É uma das Mais antigas Da Bruna Tavares Eu gosto muito E aí eu venho Com o pincelzinho E vou depositando Aqui no meu Canto externo Para depois Começar a esfumar Essa transição De cores Ó Fica suave Não fica Cheguei Não fica Marcado Exagerado Então Eu vou Depositando E esfumando Gente Eu vou usar Esse pó iluminador Aqui da Dylos Tá? No meu canto interno Do olho E aqui Abaixo Da sobrancelha Para iluminar Essa maquiagem Então Ele é muito Citilante Ele é maravilhoso Olha esse aqui Fica muito Muito bom Na hora Já dá um toque De glamour Na maquiagem Eu venho aqui Com esse pó Né? Da noiva Que também É um iluminador Ele é maravilhoso Para dar um glamour Também Um acabamento Melhor ainda Olha que cor Que é linda Meu com um pincelzinho E aplica aqui No meu canto interno Do olho Olha que chique Que fica Eu vou fazer O delineado Com esse delineado Gatinho Aqui Da Ruby Rose Ele é muito Maravilhoso Tá gente? Muito, muito Potente E bem baratinho Eu paguei R$20 Nele Como podem ver O preço aqui E deixa Bem pigmentado Eu amo Esse delineado É um dos melhores Dos meus favoritos Gente no final Tive que engrossar Todos os dois lados Tá? Porque quando eu terminei Esse Eu comecei Esse aqui Aí Eu puxei demais Ficou um pouco Mais grosseiro Aí eu tive que Ajeitar do outro lado Pra não ficar desigual Então Tá mais ou menos assim Como podem ver Tá grosso? Tá grosso Mas não tá feio não Pelo menos Eu não tô achando E agora Eu dou uma limpada Com o algodão Aqui embaixo Pra tirar Todo o excesso De pó E de base Que ficou Na verdade De corretivo E sombra E aí Eu hidrato Mais um pouquinho Né? Pra não ficar Marcada Essas oleiras Na hora Que eu usar O corretivo Aqui Tá? Então Vão desculpando Os erros Da gata de vocês Porque eu não sou Né? Profissional Da área Apenas eu Tô fazendo O que eu aprendi Então ignorem Os erros Quem quiser me corrigir Me corrija aí Nos comentários Eu tô aceitando Crítica construtiva Fiz isso Aí eu venho Com outro Corretivo Tá? Na verdade Eu vou usar Essa paleta Aqui De corretivo Vou usar Essa cor Amarela Aqui Pra camuflar Um pouco Essas olheiras Que estão Mais aparentes Tá? Então Com o dedo Mesmo Eu pego Uma parte Do laranja Era pra ser Amarelo Aí eu peguei O laranja E vou colocando Aqui, ó Depositando Somente Com o dedo Dando as batidinhas Nem esperei Secar muito Hidratante Porque não tô Com tempo Pra isso Né? E é isso Gente Pesar que Graças a Deus Eu não preciso De muita Maquiagem A pele Da gata Aqui Coisa da Idade Quero saber Se vocês vão Adivinhar Quantos anos Eu tenho Gente Porque Vocês não vão Acreditar Quantos anos Eu tenho Não, tá? A gata Vocês acertem Agora Quantos anos A gata De vocês Tenho Eu venho Com Esse corretivo Aqui É da Melu Da Ruby Rose Também Olha 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 Só Paguei Esse valor Aqui Né? Foi R$20 E vou Colocar Ele Ele Vinha Com Pincel E Eu Não sei O que Aconteceu Com Ele Eu Quebrei Eu Acho Gente Tô Fazendo Aqui Uma Melecada Mas É Isso Aí Eu Venho Com Algodô A Esponjinha De Algodão E Vou Fixando Esse Corretivo Na Minha Pele E Olhem Aí Como Tá Ficando Bonito Depois Que Eu Apliquei O Corretivo Aqui Nas Minhas Olheiras Eu Vim Com Essa Base Aqui Da Make Be O Boticário Tá Tem Ácido Hialurônico E Ela É Muito Muito Boa Mas Ela É Levezinha Tá E Agora Nem sei Mais Qual é A cor Porque Já Sumiu De Tanto Que Eu Tenho Ela Eu Venho E Vou Colocar Algumas Gotinhas Dela Se Se Sair Né E Eu Com Esse Pincel Pra Espalhar A base Em Todo Meu Rosto E Agora Eu Venho Com Esse Pó Solto Pó Translúcido Da Ruby Rose Também Não Dá Pra Ver Muito Aqui A Cor É A Número 2 E Aí Eu Vou Aplicar Ele Aqui Na Minha Olheira Onde Eu Tinha Colocado Corretivo E Também A Base Pra Retirar Toda A Olhosidade E Fixar Não Vai Parar De No Ai Meu Amor Eu Venho Com Esse Pó Compacto Aqui Da Vult Vou Aplicar Ele Aqui Nas Regiões Da Testa Do Nariz Onde Eu Não Apliquei O Pó Translúcido Eu Aplico Esse Pó Compacto Gente Eu Não Faço Contorno Na Mas Eu Gosto De Usar Um Blush Pra Destacar Bem Aqui As Minhas Bochechas Amassando O rosto Dá Um Realce Na Minha Cor Deixar A cor Mais Viva Mais Vermelhinha Então Eu Tô Usando Esse Daqui Ele É Um Blush Da Melu Ruby Rose E Eu Venho Com Esse Pincel Aqui Faço Assim Mais Ou Tiro O Excesso E Venho Fazendo Essa Aplicação Aqui Dessa Forma Fica Marcadinho Mas Nem Tanto Eu Venho Aqui Com Esse Lápis 3 Em 1 Da Candice Berenice Tá E Vou Fazer Vou Passar Ele No Caso Aqui Na Minha Linha D'água Mais A Parte Externa Tá Essa Cor É Muito Linda Ele É Um Marrom Mesmo Assim Eu Uso Esse Pincel Zinho Aqui Ó Só Pra Retirar O Excesso Que Ficou Se Ficou Muito Grosso Aí Eu Faço Assim Olha Que Lindo Que Vai Ficando Agora Eu Venho Com Esse Rímel Aqui Da Tango E Vou Passar Ele Nos Cílios Inferior E Superior Eu Venho E Passo Iluminador Aqui Na Minha Maçã Do Rosto Tá Brilhando Demais Vai Desaparecendo Um Pouco E Agora Com Make Quase Finalizada Eu Não Vou Colocar Cílios Postiço Tá Porque Como Vai Ser Online Não Quero Me Periquitar Toda Eu Venho Aqui Com Esse Gloss Tá Ele É Da Victoria Secrets E Vou Aplicar Aqui Nos Meus Lábios Não Vou Usar Um Batom Forte Porque Não Vem O Caso Também Acho Que Já Estou Em Periquitada Demais Só Para Dar Um Ar De Grow Glow E Dar Um Destaque Zinho E Nos Meus Cabelos Eu Não Vou Fazer Nada Demais Tá Eu Só Lavei Ele Simplesmente Com Shampoo E Se Sequei Tá Com Secador Fez A Hidratação Antes E O Cabelo Já Está Pronto Aqui Pra Vocês Verem Já Está Feito Né Ele Ele Já Não Precisa De Mais Nada Eu Não Vou Fazer Penteado Né Até Porque É Tudo Online Não Precisa De Muito Exagero Eu Acho Que Já Estou Muito Exagerada E É Isso Agora Eu Vou Pôr O Vestido Para Vocês Verem Um Vestido Especialmente Da Chey Made China Mas Ele É Maravilhoso Já Dou Já O Spoiler Agora Vou Colocar Ele Vou Mostrar Como É Que Ele Ficou Em Gente O Meu Buquê É Esse Aqui Que Eu Comprei Na Shopee Ele É Bem Delicado Mas É Muito Lindo Mesmo De Folhas Desidratadas No Final Do Vídeo Completo Eu Vou Colocar Algumas Fostes Do Meu Casamento Para Vocês Tá E Vejam Que Perfeição Muito Muito Lindo Mesmo Aqui É O Vestido Que Eu Comprei Na Chey Vou Mostrar Ele No Meu Corpo Para Você Ver Cada Detalhe Que Tem Nessa Maravilha De Vestido Ele É Muito Muito Perfeito Gente Esse Vestido É Surreal De Lindo Não Esperava Tanto A Qualidade Dele É Maravilhosa Muito Lindo Muito Meigo Eu Amei Veste Muito Bem Mesmo Delicado Para Quem Vai Fazer Um Casamento Civil Ele Está Muito Muito Lindo Eu Acho Que Até Demais Eu Amei O Meu Noivo Amor Todo Mundo Amor Espero Que Vocês Também Então Meus Amores Como Puderam Ver O Vestido Que Eu Comprei Na Chey Esse Maravilhoso Aqui Com Essas Rendas Todo Bordado Delicado Chegou Em Apenas Dez Dias Na Minha Casa Eu Paguei 148 Reais Quem Quiser O Link Desse Maravilhoso Vestido Aqui Deixar Na Descrição Do Vídeo Eu Quero Que Eu Vou Enviar Para Você Tá Não Tô Fazendo Minha Publicidade Porque Eu Amei Mesmo Não Trabalho Para Chey Mas Quem Sabe Futuramente Porque Cada Coisa Boa Linda De Qualidade Fiquei Chocada Tava Com medo Mas O Vestido Serviu Bem Ele É Um Tamanho P Eu Vi Muita Comentando Lá E Postando As Fotos Aí Eu Resolvi Contrar E Chegou Muito Rápido Fiquei Realmente Surpreendida Pela Qualidade Pelo Valor E Eu Também Comprei Esse Buquê De Flores Desidratadas Lá Na Shope Achei Ele Um Pouco Salgado Mas Como Podem Ver Tem Qualidade Que Você Depois Pode Colocar Num Vaso Na Sua Casa Para Deixar Enfeitado Vai Durar Muitos Anos Muito Bonito Mesmo Estou Aqui Pronta Para O Meu Casamento Nocibil Para Arrasar Com Meu Noivo E É Isso Gente Estou Muito Feliz Graças A Deus Espero Que Tchau 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 Tchau